Agora, fazer rosca direta, livre. Estou muito tempo fazendo na máquina, livre é diferente Cinquinho de cada lado, mostra aí, mentira, né? Quinzinho, que a Cleide acabou de fazer com cinco Quinzinho de cada lado Fazer pelo menos oito A CIDADE NO BRASIL Dois! Três! Um! Um! Ah! Essa última trimestras! Vai, neguinho! Só uma vez!